Música Muito bem amigos, estamos nós começando mais um tema livre aqui na Nova Era TV e hoje sobre o comando do amigo Alaícel. Mas enfim, são muitos os temas que a gente vai abordar neste programa e o primeiro deles, e até continua sendo repetitivo e vou realmente insistir bastante neste tema que é o da Rota Caminhos da Neve. Gente, está acontecendo em Lages um simpósio, um workshop trabalhando a questão do turismo. Tomara que nele tenham debatido esta questão envolvendo o turismo da Serra Catarinense. Mas por que eu retomo o assunto Rota Caminhos da Neve? Eu retomo porque pode significar, depois de efetivada esta obra de pavimentação, ligando Santa Catarina ao Rio Grande do Sul, até Bom Jesus no Rio Grande do Sul, porque dali já tem asfalto e você pode seguir até Canela, Caxias, Gramado, enfim. Esta rota, depois de pronta, minha gente, vai significar, sem dúvida nenhuma, o melhor roteiro turístico do estado de Santa Catarina no interior. Então, gente, não é somente eu que estou brigando por esta iniciativa, não é somente a imprensa regional que está batendo forte para que isso aconteça, mas há também uma luta de mais de 25 anos de pessoas que precisam exatamente de ver esta federalização desta rodovia, de ver a pavimentação pronta, porque vai significar realmente um momento diferenciado no turismo da Serra Catarinense, com um desenvolvimento econômico voltado para o turismo, porque aí teremos também o transporte de produtos básicos, como a maçã, como a madeira e outras culturas que são diversificadas, como o vinho, por exemplo, na Serra Catarinense. Esta rota tem um planejamento que começa lá no pé da Serra do Rio do Rastro. Inclusive, existe o pensamento de colocar em um pedágio para que você possa subir e descer na Serra do Rio do Rastro esse pedágio para fazer a manutenção da estrada. Até acho justo. Afinal de contas, uma estrada como aquela precisa constante manutenção e a gente sabe da segurança que é preciso que ela tenha. Mas, enfim. Aliás, por falar em pedágio, existe a possibilidade dos grupos de pedagiadores de Santa Catarina estarem por detrás do impedimento desta pavimentação que liga a Rota Caminhos da Neve. A preocupação, segundo as pessoas que hoje atuam no projeto e que estão lutando há 25 anos para ver pavimentar daquela região, a preocupação deles é de que alguém ou esses grupos de pedágio estejam infiltrados, de certa maneira, impedindo o processo, de andar o processo. Ou seja, vocês sabem que a cada verão são milhares de argentinos que sobem e descem a serra e que vêm passando pelo Rio Grande do Sul, pegam a 116, entram na 282 e vão destino a Florianópolis. Existe um projeto de pedágio para ser colocado na BR-282 até Florianópolis, que aí tem toda aquela prospecção de quem sabe duplicar a BR-282 com a colocação dos pedágios, porque se forem colocar pedágios na BR-282 do jeito que ela está, sem a mínima modificação, aí vocês vão ver o que é dar pau aqui para vocês, o que vai sobrar em termos de crítica. Mas tudo bem, eu acredito que se colocarem estes pedágios na BR-282 é para efetivar a duplicação ou pelo menos a construção de terceiras pistas nos gargalos da BR-282. O inferno que está a BR-282. Mas voltando à Rota Caminhos da Neve, a preocupação, segundo então esses coordenadores que lutam pela pavimentação, é de que o pessoal do pedágio possa estar tentando não fazer com que aconteça esta obra de pavimentação para não criar uma rota de fuga dos turistas que iriam por Vacaria, Bom Jesus, desceriam a serra e não pagariam pedágio. E por que não planejam também um pedágio para a Rota Caminhos da Neve? Seria também extremamente importante a manutenção da rota e muito importante para que se mantenha, inclusive, a manutenção daqui para frente ou depois de tudo pronto. Mas enfim, isso tudo é uma perspectiva que está sendo levantada, é uma possibilidade, não é nada ainda efetivo e nem oficial. Mas se for isso que está acontecendo, a gente vai acabar descobrindo cedo ou tarde. Então, gente, precisa terminar primeiramente este caminho que está chegando até o Rio Pelotas, construído pelo governo do estado de Santa Catarina. Faltam aí menos de 10 quilômetros para chegar à beira do Rio Pelotas, junto à Ponte das Goiabeiras, aquele arremedo de ponte que passa sobre o Rio Pelotas em direção a Bom Jesus, ali no Rio Grande do Sul. Uma ponte que até hoje, graças a Deus, ainda não aconteceu nenhuma tragédia, nenhum carro caiu ainda ali, mas a iminência de qualquer momento acontecer num acidente vai ser inevitável. E aí, talvez só acontecendo uma coisa dessa, Deus me livre, é que vão tomar ciência. Aí um outro ponto que eu quero chamar a atenção. É impressionante a falta de apoio das nossas autoridades do lado catarinense. Do Rio Grande do Sul, a gente sabe que o Rio Grande está praticamente falido. Não tem um centavo sequer para aplicar na pavimentação daquela rota. Embora fosse dever do estado do Rio Grande do Sul terminar o projeto e pavimentar os seus 30 quilômetros que tem do Rio Pelotas até a cidade de Bom Jesus. Mas o Rio Grande do Sul não tem recursos e não sabe quando vai ter. Então, por isso, o pedido da federalização. Foi feito, então, o pedido desta federalização e o presidente Michel Temer vetou este projeto, dizendo que não tem interesse nenhum. Mas houve falta, talvez, de argumento à presidência da República ao dizer para ele, pelo menos, que ali se tornaria o principal ponto turístico do interior do estado de Santa Catarina, que seria uma rota que interligaria o estado de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, transformando num ponto magnífico. Eu falo isso porque as belezas naturais, os quênios, as pradarias, enfim, é o que vai chamar a atenção para quem for passar por esse caminho futuramente. Eu espero estar vivo para conferir um dia e fazer este trajeto pela Rota Caminhos da Neve. Então, precisa também, além de tudo, um entendimento para a construção da ponte sobre o Rio Pelotas. Poderia haver esse entendimento de meio, uma repartição entre o Rio Grande do Sul e outra parte para Santa Catarina. Os dois estados, em conjunto, decidirem pela construção dessa ponte. Mas não tem jeito. Então, a federalização seria, talvez, o melhor caminho com recursos federais e assim por diante. E aí, colocar os pedágios, fazer todo esse processo em andamento. Mas uma coisa é certa. A gente não vê ninguém do lado de Santa Catarina. E eu quero chamar a atenção aqui, por exemplo, o prefeito de São Joaquim. A Rota Caminhos da Neve passa já com o asfalto pronto dentro da cidade de São Joaquim, com direção à demais rota que vai até o Rio Pelotas e assim por diante, a caminho do Rio Grande do Sul lá para Bom Jesus. O prefeito de São Joaquim não dá a mínima. Não interfere, não fala. Aí, junto com ele, tem o prefeito de Urubici, de Urupema, de Bom Jardim da Serra. São prefeitos que parecem que não estão nem aí. E a Rota passando nos bigodes deles, dentro da cidade. E isso que o benefício será muito importante, de grande valia para estes municípios. E eles não se mexem. Não há uma declaração sequer a respeito da importância da federalização ou da importância da construção desta pavimentação da Rota Caminhos da Neve. Eu não vou me cansar de falar desse assunto. Eu tenho certeza que os senhores que conhecem, sabem e entendem do turismo, sabem da importância disso. Nem mesmo os nossos deputados estaduais não estão nem aí. O próprio deputado Gabriel Ribeiro, aqui de Lages, até hoje eu não ouvi ele falar uma palavra a respeito do apoio a esta federalização, a esta obra da Rota Caminhos da Neve. A Carmen Zanotto, numa entrevista, aqui mesmo, na Nova Era TV, ela falou sobre esse assunto, até porque eu questionei e ela foi favorável a essa ideia. Então, de qualquer maneira, só que depois disso, ninguém mais falou. Muito bem. Lages está para implantar um sistema de sincronia em todos os semáforos. A ideia é dar maior fluidez ao trânsito de Lages, fazendo com que um sistema inteligente faça monitoramente, automaticamente, monitoramente não, automaticamente, todo o controle do sistema de sinaleiras na cidade de Lages. Aliás, eu acho um absurdo o tanto de sinaleiras que existem na cidade de Lages e que se tirassem a metade delas, não simplesmente por tirar, mas se tirassem a metade delas e construíssem o que eu chamo de sistema também inteligente, ou seja, as rotatórias, daria realmente um dinamismo muito grande para o trânsito da cidade de Lages. Eu não entendo por que há tanto investimento na manutenção dos semáforos, sendo que poderiam reduzir drasticamente se fosse feito um planejamento, um projeto audacioso e fazer um monte de rotatórias. Se você andar em cidades como Chapecó, por exemplo, Chapecó tem 20% apenas da cidade com semáforos, gente. Menos de 20%. Somente em pontos de extremo gargalo é que a cidade de Chapecó tem os semáforos. E você vai notar eles, esses semáforos, basicamente lá perto do terminal urbano da cidade de Chapecó, ali perto do Hotel Bertazzo, perto da igreja, a caminho do estádio, ali tem alguns semáforos. O estádio da Chapecoense. Então eu conheço muito bem a cidade de Chapecó. E a prefeitura economizou barbaramente, tirando esse sistema de semáforos na cidade, construindo rotatórias em praticamente todas as ruas, inclusive na Avenida Getúlio Vargas, que é coisa de outro mundo. Você anda, realmente parou, parou um carro, chega o outro, vai à tua vez, é tudo rapidinho, é aquela circulação. Ninguém bate, todo mundo anda devagarinho, vai passando na rótula. Aqui em Lázio, você chega numa rotatória, você já tem que parar antes, porque com certeza vem um em alta velocidade, porque tem gente que acha que quem chegar primeiro na rótula, independendo da velocidade, é ele que passa. E infelizmente é ele que passa mesmo, porque senão ele vai por cima. Ontem mesmo saindo da Uniplac, se a gente não vai com cuidado, aparece um carro a toda na rótula, como se fosse o dono dela. Ele não para, ele não observa que pode vir um outro carro de lá. Mas é assim, as rotatórias precisam, de certa forma, depois implantadas, uma educação por parte do município, para que os motoristas tenham realmente um sistema de direção mais defensiva e com maior cuidado. Mas enfim, tudo bem, vamos ver como é que vai funcionar esse sistema inteligente, então, de sincronia dos semáforos, e eu ainda sou a favor da construção das rotatórias. Aliás, Lázio, cada vez que constroem uma rotatória, eu nunca vi quanto pau que levam as pessoas que constroem, o pessoal da Secretaria de Obras, do Meio Ambiente, seja lá quem for, que constrói a rotatória. E isso que constrói uma a cada ano. Aquela, por exemplo, ali na Dom Pedro, e também na Camões, perto do CAVE, tudo isso hoje é motivo para crítica, em vez de valorizarem a rótula e darem apoio à sustentação, porque melhorou realmente o fluxo do trânsito ali. Eu tenho prazer de chegar naquela rótula, parar e chegou a minha vez, eu vou embora. E assim por diante. Mas tem gente que acha que isso aí é um absurdo e assim por diante. Vamos à frente. Na Praça Joca Neves, anteontem e ontem, eu estive observando o número de pessoas dormindo na concha acústica, com colchõezinhos, cobertores e tudo mais. A gente sabe que são pessoas que vivem em situação de rua, não tem onde dormir, não tem casa, não tem moradia, e que vivem na rua. E eles encontram na concha da Praça Joca Neves, um abrigo para poderem dormir. E ali então, passam a noite, passam o dia, e ontem estavam ali realmente. Em função de tudo isso, há cerca de um mês, dois meses, não sei quanto tempo faz, eles invadiram inclusive o camarim da concha acústica ali na Joca Neves, e houve até um princípio de incêndio, porque fizeram fogo para se aquecer ali e tudo mais, não sei o que aconteceu, mas acabaram então invadindo aquele camarim para dormirem, para encontrar um lugar para se protegerem do frio, da chuva e tudo mais. Porém, o município acaba de anunciar, ali no antigo seminário de Ocesano, na Papa João XXIII, um abrigo temporário que deverá funcionar pelo menos até setembro. Então, todas as pessoas em situação de rua estarão sendo recolhidas, e se você ver uma pessoa nesta situação, por favor, comunique à Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Assistência Social, os bombeiros, a polícia, seja quem for, que vão lá convidar aquela pessoa e levar para o abrigo, lá terão alimentação, terão banho, cama quente e tudo mais. Pelo menos até o mês de setembro, este seminário de Ocesano vai ser o ponto agora oficial que será uma casa de abrigo a essas pessoas. Uma bela iniciativa e Lages precisa, porque o frio é extremamente rigoroso aqui na Serra Catarinense, Lages não foze disso, nós estamos vendo aí quase todos os dias as temperaturas negativas em Europema, São Joaquim, Bom Jardim da Serra, e isso tudo, então, merece realmente uma atenção especial a essas pessoas que não têm abrigo. Ali na Joca Neves, tem também, perto da Joca Neves, até perguntei para o céu o nome da rua, é Otacírio e Vira da Costa, a Rua da Vergonha, que a gente chama, e até hoje eu estou morando em Lages há 21 anos, completados agora no mês de junho, 21 anos que eu moro na cidade de Lages e eu vejo um barranco, um pouco antes, ali perto de uma loja de construção, ao lado da loja de construção, e que em direção à Praça Joca Neves tem uma casa que tem ainda um elevado, um barranco, é um sítio, aparentemente, claro, antigamente ali deveria ser um sítio. Eu não entendo, até hoje, e eu cobrei dos tempos do prefeito Renatinho, falava com o secretário de meio ambiente, nos tempos do prefeito Eliseu Matos eu falava com o Rampel, e agora falando com o Tcha-Tcha, eu vejo então que pelo menos há 12 anos eu chamo a atenção para que a prefeitura dê uma justificativa do porquê que existe um barranco ali. E pasmem, senhores, há um ponto de ônibus em cima do barranco. Então você chega ali na rua, você vê um carreirinho, daqueles dos tempos dos carreirinhos que você vê no campo, você vai passando e fica ali no ponto de ônibus. Quer dizer, acessibilidade zero. Se vem um cadeirante ou uma pessoa com deficiência que caminha com muletas ou coisa para ele, tem que ir pela rua. Mas um ponto de ônibus foi instalado exatamente, parece um emblema da cidade de Lages que aquilo tem que manter a característica do campo. Enquanto isso, a gente ouve reclamações de pessoas e até houve reclamações, houve ações do próprio município de que estão multando nos bairros famílias ou casas que não têm a calçada na frente. Ali não tem calçada, minha gente, é no centro da cidade. Ali é centro da cidade e ainda existe o barranco. Não entendo o porquê, o que é aquela família. Logicamente, eu não tenho nada contra a família, mas foge completamente as regras do sistema urbano de uma cidade. Ali deveria ter uma calçada muito bem protegida para que as pessoas pudessem transitar no ir e vir, mas tem um barranco e um carreirinho. Parece a coisa de sítio realmente ainda no centro da cidade. Enquanto isso, estão multando nos bairros as pessoas que não constroem as suas calçadas. Ou pelo menos notificando. E assim por diante. Vamos adiante. Tem outro assunto que eu também tenho cobrado há mais ou menos 12 anos. Em frente ao hospital Tereza Ramos. No tempo eu dizia maternidade Tereza Ramos e tudo mais. Não existe um abrigo de ônibus decente até hoje. Eu pensei que agora com a passagem do asfaltamento ali na frente, hoje está tudo asfaltado, antes era calçamento, e estão construindo a nova ala do Tereza Ramos, tudo isso, tudo muito bonitinho, tudo bacana. Até hoje eu não entendo por que que em frente ao Tereza Ramos não tem um ponto de ônibus bonito, adequado, pois as pessoas dão alta do hospital e muitas precisam ir para a casa de transporte urbano, ficam em pé no lado de um poste e naquele poste tem uma plaquinha escrito ônibus. É ali a parada de ônibus para que essas pessoas possam deslocar para suas casas, seus bairros. Quando chove, e eu parei para observar, as pessoas ficam dentro de um bar, de um restaurante que tem ali, que serve de abrigo para essas pessoas nos tempos de chuva. E quando o ônibus vem, a pessoa sai correndo na chuva pedindo para o ônibus parar, que ele quer entrar. E aí tem, de repente, uma pessoa que recém deu alta do hospital, com todo o cuidado, tem que pegar o ônibus e assim por diante, e não tem uma parada de ônibus decente em que as pessoas possam ficar abrigadas, sentadas, aguardando o ônibus. Até hoje, isso que eu moro há 21 anos na cidade de Lages e observo isso. Né, minha gente? Então, eu não entendo tão poucas coisas, pequenas coisas que podem fazer a diferença e agora mesmo eu tenho acompanhado as notícias de que o nosso secretário de meio ambiente, o meu amigo Tcha-Tcha, Euclides Mecabô, ele está construindo novos pontos de ônibus de madeira todo bonitinho na cidade de Lages em vários lugares. coloca um desses bem decorado, bem bonito, bem típico na frente do hospital Tereza Ramos, outro vai precisar ser colocado talvez na nova ala do hospital, lá pelo menos tem uma cobertura e tem um banquinho para as pessoas sentarem. É um arremedo também de ponto de ônibus, mas existe pelo menos um que as pessoas podem ficar sentadas, isso para baixo da antiga Câmara de Vereadores, em frente ao Clube Princesa ali. Mas enfim, são pequenas coisas que podem fazer a diferença para ajudar as pessoas da cidade de Lages. Encerrado esses assuntos que a gente chama atenção, eu gostaria muito que o município desse essa atenção, eu vou trazer esses temas para o meu blog, vou começar a massificar esses assuntos e ainda não voltei a falar a respeito daquela casa lá na Coronel Córdoba que está se depreciando, depredando e daqui a pouco ela cai, desmorona por completo. havia um acordo junto à Secretaria Municipal, à Fundação Cultural para que fosse revitalizada aquela casa. Até hoje, nada, ela está caindo aos pedaços e estão esperando realmente desmoronar para dizer, puxa vida, não deu, os recursos parece que já estavam garantidos e ninguém mais acha esses recursos, não se sabe para onde é que foram. E outra providência que não foi tomada, em todos esses quatro, oito anos do governo de João Raimundo Colombo, foi pedido também um reforço para que pudessem revitalizar, reformar o Museu Malinverne Filho. Os recursos foram assinados num evento no Sesc Cultural ali no centro e o governador assinou liberando aqueles recursos e até hoje não chegaram esses recursos por problemas de negativismo dentro da pasta da Fundação Cultural que estava negativada, ela não pôde absorver esses recursos e também definitivamente não vão fazer a revitalização do Museu Malinverne Filho. Embora seja uma instituição particular, ela representa para Lages, para a cultura de Lages, para o turismo de Lages, algo muito significativo. Mas Lages, não sei. Eu tenho batido muitas vezes nessa questão, hoje eu não vou até me exaltar porque não faz parte do meu perfil ficar me exaltando, mas dá vontade de bater na mesa e gritar bastante alto o que falta para que se cocem e comecem a mexer nessas coisas que estão entravadas. A gente parabeniza o município por outros pontos que conseguiu tirar do gargalo como a revitalização do centro da cidade, como a revitalização do mercado público, como a revitalização da Avenida Ponte Grande, revitalização não, a construção e as obras todas da Ponte Grande, a entrega daquelas casas do Complexo Araucária e assim por diante, do Complexo Ponte Grande e também as obras do Complexo Araucária de Pavimentação e de Saneamento Básico. Tudo isso o prefeito Antônio Seron conseguiu dar um fim, dar andamento, mas em coisas menores como a revitalização daquela casa e que ficou na incumbência da Fundação Cultural e também a reforma do Museu Maliverne Filho que está na incumbência da Fundação Cultural não andou, infelizmente. Campo político. Nós acompanhamos nesta semana um café da tarde lá na Câmara de Vereadores com o presidente Luiz Marim fazendo a apresentação de um balanço dos meses de janeiro até maio agora de 2018 na Câmara de Vereadores. Eu entendo que a mesa diretora, os nossos vereadores, eles estão fazendo o máximo que podem para poder conter os gastos na Câmara de Vereadores e fazer dos seus trabalhos os melhores possíveis, incluindo a colaboração de todos os vereadores da cidade de Lages para poderem conter então os gastos e fazer com que o trabalho do Legislativo ganhe impulso e seja o melhor possível. Então, eu quero aqui não fazer nenhuma crítica até porque eu entendo que a mesa diretora e os vereadores estão fazendo o que podem para evitar gastos maiores na Câmara de Vereadores e o balanço que foi apresentado provou isso. A Câmara hoje tem cerca de 83 funcionários mais 14 contratados e 4 funcionários ligados à Telecâmara. Então, é assim que está funcionando e segundo os dados foram mais de 4 milhões de reais que a Câmara de Vereadores recebeu nesse período e gastou pouco mais de 3, ou seja, uma economia de 1 milhão e 43 mil que está ainda nos cofres da Câmara de Vereadores. Tá bom? Então, parabéns à iniciativa da Câmara de Vereadores e a gente aguarda novas novidades entre elas a construção de uma biblioteca dentro da Câmara de Vereadores. Para nós fecharmos o nosso assunto estamos quase encerrando e eu teria outros temas do MDB do Merizo e tudo mais até por falar em MDB só rapidamente para nós fecharmos o nosso tempo está se encerrando Mauro Mariani foi definido então como pré-candidato do MDB e agora então navega de outra forma para poder fazer os seus ajustes e arrumar os parceiros porque o MDB até agora não tem ninguém nem um partido aliado se eu não me engano o PR que é o único aliado que já se colocou com o Jorginho Mello e ainda é pré-candidato ao governo do Estado de Santa Catarina mas o Jorginho Mello parece que é o único através do PR que está se encostando no MDB há também uma novela envolvendo o Merizio e também o Esperidão Amin não se sabe ainda qual dos dois vai ser o candidato ao governo do Estado de Santa Catarina porque tanto o Merizio é pré-candidato pelo PSD e Esperidão Amin pelo PP pelo Progressistas e João Rodrigues que saiu da prisão está está basicamente trabalhando agora no Congresso voltou a trabalhar e João Rodrigues então ele está na eminência de um novo julgamento dos seus embargos e quem sabe possa inclusive ser inocentado ainda esta semana ou mais tardar na semana que vem se os embargos contra ele forem julgados e assim nós encerramos então o nosso tema livre de hoje teríamos outros temas ainda abordar para vocês no campo político mas eu quero que na próxima semana então trazer a vocês esses temas com mais abrangência vou falar somente da situação política da cidade de Lages e do Estado de Santa Catarina é uma promessa tá bom minha gente um abraço então e até lá se Deus quiser